Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu no baile funk danço a dança da pontinha Sou MC Dolores e criado na Rocinha Eu no baile charme já danço social Sou MC Marquinhos com do velho e marechal Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu sou banqueiro, ador de chapéu Cabelo enrolado, cordãozinho e anel Me vestou no estilo internacional Reboque ou de Nike, sempre abalo geral E mudando a ciclone, marca original Meu cap importado é tradicional Se ligue nos tecidos do funkeiro nacional A moda e o funk melhorou o meu astral Qual a diferença entre o charme e o funk? Eu sou charmeiro, ando social Camisa botuada no tremendo visual Uma calça de baile e um sapato bem legal Meu cabelo é asa delta ou então de pica-pau No mundo do charme eu sou sensual Charmeiro de verdade curte baile na moral Hoje o Jack e o Swing são a atração Trazendo as morenas para o meio do salão Qual a diferença entre o charme e o funk? Um andar bonito ou outro elegante? Qual a diferença entre o charme e o funk? Um andar bonito ou outro elegante? Eu no baile funk danço a dança da bondinha Estou me despedindo, mas sem perder a linha Eu no baile charme já danço social Estou deixando um abraço muito especial Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um andar bonito ou outro elegante? Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinha andar bonita e o Dolores elegante? Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um andar bonito ou outro elegante? Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinha andar bonita e o Dolores elegante? Qual a diferença entre o charme e o funk? Um andar bonito ou outro elegante? Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinha andar bonita e o Dolores elegante? Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um andar bonito ou outro elegante? Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinha andar bonita e o Dolores elegante?